Batom degradê Três De uma vez só Tô desconfiada, mas bora testar Separei aqui o roxo e o rosinho E mais o corretivo que é o branco no meio Bora lá Vamos começar com o roxo Ó Aqui Ó, agora o rosa E o corretivo por último Aqui no centro da boca, ó Agora Gente Olha o batom degradê dela Olha isso De lado, de lado Do outro Eu amei E é real, só fazer assim Nã-nã-nã-nã-nã-nã Nã-nã-nã-nã-nã-nã Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n